Você conseguiria se imaginar morando em uma montanha a milhares de quilômetros de altura? Agora pense como seria isso 50 mil anos atrás. Pesquisadores acharam os vestígios mais antigos de que os humanos realmente moraram nesses lugares bem altos. Os ossos, ferramentas e fogueiras foram encontrados nas montanhas Bale, na Etiópia. A datação de carbono determinou que esses objetos têm de 31 a 47 mil anos. Eles estavam a mais de 3 mil quilômetros acima do nível do mar. Por muito tempo, os pesquisadores acharam que os lugares mais altos fossem os últimos a serem ocupados pelos humanos. A hipótese até faz sentido, porque os locais mais baixos têm o clima ameno e mais oferta de comida. As montanhas são exatamente o contrário. Quanto maior a altitude, mais frio, menos comida e menos oxigênio. Mas vários estudos já têm contrariado essa teoria, mostrando que as pessoas já estavam por lá bem antes do que imaginávamos. O líder do estudo diz que a maioria das pesquisas são feitas em sítios arqueológicos mais baixos e que a equipe dele foi a primeira a chegar tão alto. Já existem evidências de que os humanos pré-históricos estiveram nas montanhas, mas morar por lá é bem mais difícil. É quase impossível plantar qualquer coisa. Então os etiopianos tinham que buscar outras formas de se alimentar. Eles comiam uma espécie de rato gigante e bebiam a água de derretimento do topo da montanha. Mesmo com as dificuldades, o estudo mostra que essa população ficou na montanha por pelo menos 16 mil anos. Os pesquisadores vão continuar as escavações para tentar achar resquícios de ossos humanos e ter acesso ao DNA deles. Talvez assim a gente consiga entender as adaptações evolutivas que fizeram eles sobreviverem lá em cima por tanto tempo.